Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br dia de hoje, dia 8 de outubro de 2022, no caso aí um sábado, a gente vai falar um pouquinho sobre as passagens rodoviárias baratas que tá rolando nesse momento. Temos descontos aí de até 65% de desconto. Todo mundo sabe que a gente fala muito de passagem aérea, mas hoje tá valendo a pena sim comprar passagens rodoviárias. Fica comigo nesse vídeo, vou te mostrar como funciona, como fazer, qual a melhor empresa, como escolher e muito mais. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br ainda, se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui, pra eu te passar tudo em tempo real e em primeira mão, pra que você não perca nada, fique sempre atualizado com os melhores destinos, melhores passagens, seja de ônibus ou seja também de avião, tá bom? Eu gostaria também de agradecer o membro do canal, os membros do canal, na verdade a gente só tem um membro, é o Sr. Edir Paiva, muito obrigado pelo seu suporte. Se você quer ajudar, ajudar esse canal a aumentar os membros, é muito fácil, é só você clicar no Seja Membro aqui embaixo e é muito tranquilo, você tem vários benefícios, como por exemplo, falar seu nome em todos os vídeos e também essa questão de receber os vídeos mais cedo, ter um contato comigo direto e muito mais, tá bom? Então eu acho que vale a pena sim, tá bom? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer todos os dias, claro, é acessar meu site. Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br, site oficial do canal, e aí que eu coloco essas bagatelas pra você. Vamos falar de pacote, vamos falar hoje de passagens rodoviárias baratas, tá? A gente tem várias passagens. E pessoal, é o seguinte, realmente viajar de ônibus é muito mais barato que viajar de avião. Bom, foi-se a época que viajar de avião era tão bom quanto ônibus, né? Mas infelizmente as passagens de ônibus estão extremamente, as passagens de avião estão extremamente caras e na maioria das vezes inviáveis por alguns trechos, tá? Então passagem rodoviária ajuda sim, é mais barato, é mais tranquilo e dá pra economizar muita grana dessa forma. A ClickBus tá sendo uma das melhores opções do momento, é que eu acho mais legal, não sou patrocinado, tá? Mas eu utilizo a ClickBus e acho bem legal, tá? Tem 65% de desconto na plataforma. Alguns trechos que estão rolando com esse valor, tá? São basicamente de Barbacena pro Rio de Janeiro, tá? Tá saindo por R$75,00, é muito barato, né, pessoal? 63% off, tá? Balneário Camboriú pra São Paulo, Búzios pro Rio, Pauvas pra Goiânia, Rio de Janeiro pra Rael do Cabo, tá? Eu vou deixar pra vocês um link aí onde você consegue ver as ofertas da ClickBus. Pra quem não sabe, a ClickBus é como se fosse o Google Voos das passagens aéreas, tá? Das passagens de ônibus, tá? Então tem sido muito procurado por muita gente e eu acredito que a tendência esse ano, principalmente esse final de ano, seja várias passagens de ônibus sendo vendidas. Infelizmente ou felizmente, né, o pessoal voltou a viajar com tudo. Então as passagens de avião estão caras no momento, sendo que viajar de ônibus tá mais barato e mais interessante, talvez, pra você. Então vale a pena você dar uma olhada, tá? Eu vou deixar o link aí pra você entrar no site deles e aí você compara, tá? Sempre. Compara sempre o preço do avião com o preço do ônibus. Se viajar de avião, ótimo, melhor ainda, né? Mas se viajar de ônibus também, eu acho que não tem problema nenhum e vale a pena com certeza, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, não vou me alongar no dia de hoje. O site do ClickBuzz está aí, tá? É só você clicar ou clicar no clickbuzz.com.br que você vai ter sucesso, ok? Forte abraço, meu muito obrigado. A gente se vê amanhã com mais dicas. Até amanhã. A gente se vê amanhã com mais dicas.